semana. Agora aí, Merson Romano, matéria da Itatiaia, é assinada pelo nosso Henrique André, já está lá no itatiaia ponto com ponto BR, um detalhe especial sobre o gramado do estádio Soares de Azevedo em Muriaé. A gente fez um levantamento na temporada passada, vai ser o palco, né? Do duelo contra o Tom Ben esse domingo às onze horas da manhã. Quem tá no YouTube tá acompanhando imagens do gramado. Estas imagens foram feitas aí há cerca de dez dias, então o gramado melhorou mais eh desde que estamos mostrando aí eh estas imagens. Na temporada passada foram quarenta e dois jogos no Soares de Azevedo que recebeu os duelos do Tom Ben esse pela. É só explicando que a imagem tá mostrando agora ela foi do dia vinte e três de dezembro. Amistoso do Tom Ben esse contra Vitória. Amistoso do Tom Ben esse contra o Vitória do Espírito Santo. Agora já é. Aí tava muito ruim, né? Tava muito ruim. Agora tem uma evolução. Depois desse desse período do do dia vinte e três de dezembro que muita terra o Lânia Gavioli que é o presidente do Tom Ben esse em parceria com a direção do Nacional de Muriaé assumiu também o gramado. Então já teve uma melhora muito grande. Então no ano passado foram quarenta e dois jogos também assim na série B teve jogos do módulo dois com o Nacional de Muriaé teve também duelos do Mineiro Sub-20 e da Copa do Brasil e vários jogos não oficiais, amistosos, enfim, jogos lá da região. Então a notícia é agradável se a gente fizer um comparativo do dia vinte e três de dezembro pra cá. E por que que a gente tá batendo nessa tecla e está mostrando? Pra que o torcedor não seja eh não seja pego de surpresa até porque na primeira rodada o Ronaldo Fenômeno, né? No duelo do Cruzeiro lá no Pedro Alves do Nascimento eh criticou bastante o gramado falou que visualmente tava muito legal mas pros jogadores tava um piso bem irregular então vale a pena dar uma conferida lá no itatiaia ponto com ponto BR porque fica também uma dúvida, né? Se o gramado não tiver tão legal, será que o Cudê vai mandar as principais peças? Será que ele manda o Hulk? Será que ele manda o Patrick, o Edemilson, o Ala? Enfim, fica aí essa dúvida também na cabeça do torcedor.